A regra é clara, tem editor que é sub Porra, Dante, isso é verdade, hein, Dante Tudo bem que você me doou 160 reais pra eu comprar a pack de Hearthstone Mas você não doou 8 reais pra ser... pra ser sub do canal, hein, Dante Olá! Oi? Eu acho que eu já falei do sistema de doação pro Neste, terno mesmo Que sistema de doação, velho? Viaja ou não? O sistema de doação que eu tenho Vou pegar uma Ashe aqui Boa Ashe tá louvaço atrás, ok Cadê o Widow? Esse tem o Widow, não tem? Pô, eu estrei já Então GG Subi ali, ó Como é que eu subo ali? Ah, preciso fazer a gangoa Tudo bem Ha! Tem a mini-diva ali, Lulu Tem a mini-diva Tem a mini-diva Cadê o Widow Capul, Widow Cadê o Widow Congela, congela, congela Bombe, bombe Congela Congela, Widow Gala, Widow Ohohohohoho Tem uma unha bem atrasse Gata vange Bem atrás, bem longe, ó, tá campeirando. Mas aí, bem longe, não me ajuda. Ah, ok. Entendi, você ainda quer, você ainda quer. Você ainda quer. Vai ajudar a escada. Adoro ajudar a mudar de lugar também. Vamo lá, queridos. Vou pegar seu vidro lá em cima. Segura. Ok, vidro abaixo. Ash tá louco. Xexê. Filha das crianças. Junk? O Junk tá ali. Show de bolas. Um horário de gelo. Merchdown. O Bob também conta pra minha zoeira. Também conta pro meu escudo. O Bob conta pro meu escudo, velho. Tomei a trapzinha do Junk. Boa, 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 boa. Boa, Silvia. Boa, Silvia. Ae, molecão. Caceta. Ai, fui fraude. Fui fraude. Deixa eu pegar essa... Seu corpo vai para o poder. Isso é o nome da Gondaph. Tem um encontro da Gondaph. Doce 15 minutos. O modo de combate ativado. Vamo, queridos. Doce 15 minutos. Deixa eu pegar o Junk. Pela. O modo de combate ativado. O modo de combate ativado. Vamo, queridos. Ai! Tomei! E aí, só sozinha! Meu campo minado ali foi horrível Bom... Campo minado! Ah, Mr. Revivido Ah, Mr. Revivido Vamos lá, queridos Eu estou pronto Nosso poder é combinar a casa Vamos! Aqui embaixo, olha lá Foda Jack talou Cura! Nossa! Boa, 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 boa Só empurrar, só empurrar Boa, 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 boa Boa, Silvia Joga demais, Laurinha E aí, Shadow Forsead, tudo bem? Sim Cara, que herói gostosinho de jogar, na moral Na moral, na moralzinha Na moral, na moralzinha mesmo Ai, Jesus Tem para ali? Ou não? Opa! Tem Donate! Pera aí, pera aí Pera aí, bicho Mr. Koff! E aí, Mr. Koff Brigadão, velho, pelo Donatero Brigadão pela Donatero, bradezinho Queria ser Sub, mas não tenho cartão de crédito Putz, cara! Não, mas tudo bem Eu te considero como Sub Vem jogar, Mr. Koff Brigado pelas Donatero Sistemas inicializados Quem fale tem Mercy, ok Vai ser Super E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Puta merda! Acabou a minha munição na hora! Muito bem que pegaram aí Empurra! Oh shit! Caralho! Boa time! Jogaram mil! Opa! Tá correndo não seu Reaper! Caralho! Ai Jesus! Ai me ajuda! Ai Silvia! Ai ai ai! Que medo! Valeu time! É nóis! Que medo! Que medo! Que medo! Que medo! Que medo! Eu peguei por trás! Olhe para trás! Tá bem aqui Por trás onde? Está aqui nessa casinha Nessa casinha da esquerda Tudo bem Eu não tenho que ser granadona, eu não tenho que ser granadona, é muito louco. Boa. Silvia, me salva. Aê, molecão. Esse herói, ele é muito capeta. Eu estou gostando de ser muito capeta com esse herói. E aí, homenzinho torto? Estou quase chegando no GM, estou no ouro, já. Entra aí, pura cacetes. Então, deste, bom. Estão deste, estou... Bem mais chateado com você. Chateado por quê, brotherzinho? Você consegue usar o control do Heming por anos de cima? Ah, brother. Pode dar um aviãozinho para o catoflado que ele me... Que ele acabou de me... Agora o catoflado sim. Ah, querido animazinhos de teta. Posso ver que você assistiu até o final. Então, deixa o seu like, se inscreva, recomende para os amigos do canal. E a palavra de hoje para você deixar nos comentários e provar que você é dos fortes é... Ryujin no Kyo Kure. Vamos ver se você consegue aí escrever esse famoso ditado japonês que... Que o Hanzo Genji, Hanzo Genji faz na Lâmina do Dragão. Beijo para você. Abração do Deste, a gente se vê e até a próxima. A Lâmina do Deste, a gente se vê e 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 se